Pereira, conta um pouco pra gente, cara, como que foi essa tua trajetória até ingressar no Exército, né? Foi algo que você sempre quis ou não? Foi ao acaso, né? Como você falou, seu pai, ele não é militar, né? Ele é um empreendedor, não sei se ele já serviu. Conta um pouco pra gente sobre isso aí. Como que você foi parar no Exército Brasileiro? Chega a ser um pouco até engraçado, porque eu nunca tive o desejo de servir, né? Eu nunca tive nenhum parente militar, ninguém da minha família, literalmente ninguém. E aí eu lembro que em 2013, eu era ajudante de mecânica e eu estava ajeitando um ônibus do Exército, na oficina que eu trabalhava. Ah, você já trabalhava com mecânica mesmo antes de entrar no Exército? Antes de entrar. Eu comecei lavando peça, né? Depois eu fui pra ajudante de mecânica e depois eu fui pra área de licitações. Tudo isso eu comecei aos 14 anos e até os 18 anos eu tive essa experiência mesmo vivenciando dentro de uma oficina. Que massa! E aí teve um dia que eu estava debaixo de um ônibus e o sargento perguntou por que você não se inscreve no Exército pro NPOR? E eu falei, olha, não faço a menor ideia do que seja isso, porque no Norte, né? Eu digo pelo Norte, que é Manaus, Boa Vista, as demais cidades, a gente não tem tanto acesso à informação a conteúdos militares como nós temos hoje. Então, por exemplo, hoje nós temos o canal do Elite 1000 que está no Brasil todo. E mesmo assim a gente ainda tem a dificuldade de expandir pra todos os jovens. E eu lembro que na época todos os jovens que eu perguntava a respeito disso, ninguém sabia informar o que era a NPOR. E aí eu perguntei daquele sargento, ele falou, não, é um... Ele até brincou, ele falou, não, tu faz uma provinha, é muito fácil essa prova, e aí tu vai passar tranquilamente, aí depois tu vai ganhar 7 mil reais. Vai ser oficial com 19 anos? Vai ser oficial, e ele já falou assim, vai ganhar tanto. Aí os olhos de um jovem, né? Que estava de ajudante mecânico, debaixo de uma... Brilha, eu falei, poxa, só uma provinha, eu vou estudar pra essa provinha. E aí começou. Aí eu tinha o desejo de ser da intendência, né? Por quê? Porque como eu trabalhava na licitação, eu falei, poxa, eu vou pra área administrativa, só que na prova do exército, da seleção, o que que eu coloquei? Eu coloquei que eu gostava de paraquedas, aí eu coloquei que eu gostava de armamento, enfim, tudo de infantaria, né? Excelente. E aí quando chegou no dia, o cara, ó, você vai pro batalhão de infantaria. E aí eu lembro que todo mundo brincou, né? Falou, parabéns, agora você vai viver o inferno da sua vida. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, cara, e agora? O que que eu faço da minha vida? E eu tive que tomar uma decisão, porque eu já estava com 18 anos, eu não tinha nada ainda, né? Graças a Deus, meus pais sempre me supriram da melhor forma, mas eu não tinha nada. E aí eu comecei a ver aquilo como uma oportunidade. E eu lembro que eu comecei, eu consegui ficar entre os 40 aprovados, né? Que tinha uma prova. E aí eu consegui, eu acho que na época eu fiquei em 20º, entrei no curso e não tinha uma provinha. era um ano extremamente doloroso, que é o tempo de formação de um oficial temporário, né? Que é um ano... E detalhe, né, Pereira, é interessante a gente falar pro pessoal que de repente não entende muito bem, esse processo foi no seu alistamento militar, né? Porque a seleção para o oficial temporário, tá? Tanto pra NPR quanto pra CPR, ela é feita no alistamento militar. Então, quando você vai se alistar lá no ano que você faz 18 anos, dependendo do lugar que você vai se alistar, você tem essa possibilidade, né? Que foi o caso do Pereira lá em Manaus. Exatamente. Existem algumas cidades que possuem ou o NPOR ou o CPOR, e depois a gente vai estar explicando um pouco mais detalhado pra você o que é cada um. Mas o que que precisava na época? Você precisava estar matriculado em uma faculdade, ensino superior, e precisava estar cursando essa faculdade. Então, eu com 18 anos, eu já estava no meu segundo período da faculdade de Direito, e aí eu apresentei. Depois que você passa pra essa seleção do NPOR, você ainda faz uma outra seletiva de prova prática, que é teste físico, e aí depois prova teórica. E aí ainda tem a questão de conceito, que eles vão fazer toda uma verificação da sua vida. Em Manaus é muito concorrido, porque hoje praticamente uma grande parte da juventude sai da escola e já ingressa na faculdade. E o ano passado eu também tive o privilégio de ser presidente interino da comissão de seleção. O que que é isso? É o cara que seleciona os jovens pra servir. E realmente tem um controle bem eficaz ali do exército, pra trazer aquelas pessoas que são interessadas, aquelas pessoas que realmente querem fazer um bom trabalho. Então, assim, começou desse jeito. Você precisa apenas estar matriculado numa faculdade e na hora que você for fazer o alistamento, você informar isso. Show de bola, muito massa. Então, você meio que foi enganado ali, entre aspas, pelo sargento, né? Acreditou na ilusão de que vai lá e é tranquilão. Mas, graças a Deus, né? Quando a gente for falando, contando um pouco da sua história, eu tenho certeza que entre trancos e barrancos você olha pra trás com muita gratidão. Afinal, o Exército Brasileiro, ele nos ensinou muita coisa. Eu costumo falar muito que, pra mim, eu devo muito ao Exército Brasileiro. Depois da minha família, e particularmente a minha mãe e a minha avó, o Exército Brasileiro foi a, entre aspas, pessoa que mais me ensinou coisas e lições na vida. Nada é perfeito, só Deus, mas a gente sabe que o Exército ensina muita, muita coisa mesmo pra gente. Então, é uma passagem muito boa, né, Pereira? Não, com certeza. Isso que você tá falando, na verdade, eu sou muito grato mesmo a Deus pela oportunidade que eu tive de viver realmente essa vida no Exército. Eu costumo dizer que tem uma frase que eu digo que realmente isso é uma grande verdade, que um dia será somente saudade, né? E, realmente, depois que a gente sai, a gente começa a perceber que é saudade, né? das pessoas, do ciclo de amizade, daquele sanhaço que você vive no dia a dia. Nós somos militares 24 horas. Então, assim, realmente é uma experiência onde você vai criar uma maturidade muito cedo. E isso vai te preparar pra vida de uma forma que você só consegue enxergar quando você tá fora da caserna. Você sai da caserna, você começa a perceber como que funciona. Então, assim, através do Exército, Tiagão, eu consegui realizar, eu digo, assim, não 100%, mas eu digo hoje 95% dos meus sonhos pessoais que eu tinha, eu consegui conquistar através do Exército, né? Então, assim, foi uma porta escancarada que apareceu. E, assim, eu torço muito pra que todos os seus alunos, o pessoal que tá desejando entrar. Com certeza, dê o seu melhor, né? Vai adiante que vai dar certo. Show. Show.